Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, na missão de perto Parte do seu próprio coração Eu tenho uma má notícia Partida, isso não vai passar tão cedo E não adianta esperar, às vezes ficam bem Mas eu vou de desespero ao teto me esconder Fique bem só você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar o perfume, um abraço O sorriso só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Mas sempre ouvirá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Só pra te fazer lembrar Além da violência E aí